Olá, bom dia! Começa hoje a 14ª Cúpula do BRICS. Fórum empresarial abre o evento presidido este ano pela China. Operação 404. Força-tarefa Unibrasil, Estados Unidos e Inglaterra contra a pirataria digital. E faltam 77 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 22 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma força-tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública bloqueou aplicativos e sites por transmissão ilegal de conteúdo pela internet. A Operação 404 investiga a pirataria no mundo virtual. 404. Esse é o código que aparece em notebooks e celulares quando ocorre um erro e a página está indisponível. Nome adequado para a operação criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a pirataria digital. Esse é um nicho de mercado ilegal que gera muito recurso ilícito, que financia o crime organizado. Este ano, a força-tarefa, que contou com o apoio das embaixadas da Inglaterra e dos Estados Unidos, ocorreu em 11 estados brasileiros e foi acompanhada em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, localizado em Brasília. Informações da operação chegaram simultaneamente a todo momento. Policiais civis estavam nas ruas cumprindo mandados de busca, apreensão, bloqueio, remoção de páginas na internet com conteúdos ilegais. A operação, que começou na madrugada, desativou centenas de ferramentas na internet, como aplicativos, sites de músicas, que chegaram a fazer mais de um milhão de downloads. Dados levantados pela força-tarefa mostram que 75% desses sites vendiam os dados pessoais dos usuários ao mercado negro. No quarto ano de operação, as investigações policiais chegaram ao metaverso, num mundo de realidade virtual que se tornou alvo de quadrilhas cibernéticas. Nós estamos no caminho certo, já antecipando os cenários. Então, migrou para o metaverso, a polícia, as associações vão migrar, vão identificar e vão barrar os crimes para evitar que eles alimentem organizações criminosas. Representantes do Brasil, Caribe, da América Latina e dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico estão reunidos em Brasília durante toda essa semana para discutir a cooperação Brasil-OCDE. A sessão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é um dos temas abordados na Semana Brasil-OCDE, que acontece no Itamaraty. O Brasil foi convidado em janeiro a dar início ao processo formal de ingresso na organização, que reúne as economias mais avançadas do mundo. Na abertura de um dos encontros, o ministro das Relações Exteriores lembrou que a sessão brasileira vai fortalecer o Brasil. A sessão do Brasil-OCDE contribuirá para a prosperidade do Brasil e para o reforço da integração mais sólida da economia brasileira aos fluxos internacionais de comércio e fluxos internacionais de investimentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a sessão brasileira à organização é prioridade do governo federal e pauta importante da política externa do Brasil. Desde o início do nosso governo, nós fizemos movimentos decisivos em direção ao CDR. Não é só a complementação de 112 dos 257 instrumentos. O Brasil já atua formalmente como convidado em mais de 30 comitês e grupos de trabalho da organização, em temas como comércio, investimentos, defesa da concorrência, agricultura, educação, tributação e economia digital. O ministro de Minas e Energia foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para falar sobre Petrobras e o preço dos combustíveis. Adolfo Saxida explicou os motivos para a troca na presidência da estatal. Tão logo eu assumi como ministro, eu achei por bem promover uma troca na empresa, porque acredito que é o momento de aumentar a competição. Não há como ajudar o consumidor brasileiro com a estrutura atual, que a empresa tem um enorme poder de mercado de um lado e do outro ela ora é estatal, ora é privada. Então, de posse dessas informações e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu achei que era o momento de preparar a Petrobras para um cenário de mais competição. Num cenário de mais competição, eu acho adequado a troca do presidente, e é por isso que eu indiquei o doutor Caio Paz de Andrade, que é uma pessoa com experiência em setores muito competitivos, para levar para a Petrobras essa experiência importante de competição. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente lançaram uma nova edição da Operação Guardiões do Bioma. Milhares de profissionais da segurança vão atuar no combate a queimadas e incêndios florestais. Serão 170 milhões de reais em investimentos na segunda edição da Guardiões do Bioma. A operação prevê a instalação de 10 bases das forças de segurança e de órgãos de fiscalização ambiental para uma atuação mais rápida. A ideia é investigar também financiadores e mandantes de crimes ambientais diversos. Outro foco do nosso trabalho, também prioritário, é a investigação das organizações criminosas responsáveis pela extração ilegal da madeira, muitas vezes pelos incêndios ilegais, pelo tráfico dessa madeira, identificar para onde está indo isso, para onde está indo a nossa fauna, para onde está indo a nossa flora, como está indo, quem são os responsáveis e punir essas pessoas. O trabalho é coordenado pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal, pela Força Nacional de Segurança, com apoio da FUNAI e de órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio. 15 estados da Amazônia, Cerrado e Pantanal estão incluídos na ação. Nós estamos integrando as ações, integrando as operações para ser mais eficientes, mais eficientes no combate, no combate às queimadas e incêndios florestais e também no combate aos crimes ambientais. De forma integrada, nós estamos atuando agora com a troca de informações entre os ministérios e trazendo tecnologia. Em mais uma reunião do Conselho Curador do FGTS, foram apresentados dados sobre a compra de ações relacionadas à capitalização da Eletrobras com recursos do FGTS. De acordo com a Caixa, agente operador do fundo, mais de 368 mil trabalhadores aderiram à oferta e o valor liberado pelo FGTS foi de R$ 5,991 bilhões. Combater a violência infanto-juvenil e a evasão escolar. Esse é o objetivo do programa Vem Viver, juntos pela proteção da vida. Há pouco mais de 30 quilômetros do centro de Brasília, Ceilândia é a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, com mais de 350 mil habitantes. O local também concentra altos números de violência. Só neste ano, já foram registrados 1.150 crimes. Por isso, foi escolhido para participar do programa Vem Viver. No DF, o programa beneficiou mais de 3 mil estudantes em 5 escolas e capacitou 180 professores. As pessoas que ficam com a gente é muito legal, é participativa e está sendo bom para a gente, está ensinando coisas novas para a gente viver melhor. Neste ano, já foram registradas mais de 186 mil violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes em todo o país. Para derrubar esses números, o programa Vem Viver busca fortalecer os vínculos entre a criança, a família e a escola. Para isso, integra gestores de estados e municípios, professores, pais, estudantes e outros agentes de proteção. A estratégia busca também identificar os locais com maiores números de violência e crianças mais vulneráveis. O programa quer reduzir também a violência com combate à evasão escolar. Uma pesquisa realizada pelo Unicef aponta que quando a evasão cai 1%, o número de mortes violentas de crianças e adolescentes cai 2%. O projeto está em fase piloto e já contou com investimento de 10 milhões de reais. Além de Ceilândia, outras quatro cidades recebem as ações Caxias do Sul, Curitiba, Nova Iguaçu e Salvador. Se a gente conseguir desenvolver essa cultura de paz, a cultura da não violência, a cultura do diálogo, de resolver os problemas de uma maneira diferente daquilo que está habituado, que inicialmente é a manifestação violenta, esse projeto tem muito a contribuir. A importância de transformar gerações, eu diria isso. Nós estamos, por meio desse projeto, incentivando a cultura da paz. E com isso a gente cria uma conexão entre a comunidade, entre os pais, os alunos, os professores e orientadores. A gente acredita muito que a educação pode ser a saída para muita coisa na nossa sociedade. A Anvisa recebeu o pedido da empresa Pfizer para incluir a dose de reforço contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A solicitação é para aplicação do reforço, pelo menos 5 meses após a segunda dose do esquema inicial. A agência vai avaliar os dados clínicos apresentados pela empresa e o resultado será divulgado em 30 dias. Agricultores familiares têm até o dia 30 de junho para se integrarem ao CAF, o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, que vai substituir a declaração de aptidão ao Pronaf. A solicitação deve ser feita na instituição rural da região vinculada ao Ministério da Agricultura. Seu Edilson é agricultor familiar no Distrito Federal e tudo o que produz traz para comercializar nesta barraca. Ele cultiva e vende verduras, frutas e legumes e, para isso, conta com recursos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de assistência técnica da EMATER. A gente começou aqui sem nada, sem nada, sem nada. Aí foi mexendo, mexendo e a gente procurando ele e tudo, ele sempre junto com a gente. E a gente, primeiramente, agradece a Deus e depois pelo apoio do seu Jaquim pela EMATER. Para ter acesso aos programas do Governo Federal de Apoio à Agricultura Familiar, o produtor precisa se inscrever em um sistema para comprovar que é o dono da terra e que ela produz e gera renda. Esse sistema é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, que vai substituir a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O produtor pode acessar o programa da alimentação escolar, pode vender. O programa de aquisição do governo federal, que é o PA. O PRONAF, que é esse programa que a gente citou, que é o Programa de Financiamento de Crédito Rural. É programas de garantia de safra e outros mais. O prazo para fazer essa substituição termina em 30 de junho. A sugestão nossa para esses agricultores, que levem isso muito a sério, que comprovem tudo, ele vai ter que estar com esses documentos em mãos. A declaração já emitida permanece ativa e o produtor beneficiário continua tendo acesso às políticas públicas pelo prazo de validade estabelecido no próprio documento. Ao vencer esse prazo, ele deve solicitar a inscrição no CAF. O cadastro não é obrigatório, mas é necessário para dar sequência aos benefícios dos programas do governo. Gêna já está inscrita no novo sistema e faz planos. Com fé, meu bom Deus, agora eu vou conseguir um empréstimo para poder plantar esse meu feijão aí. Estou aí lutando devagarzinho. Estão abertas até o dia 24 de junho as inscrições para a seleção de 45 startups do ciclo 2022 do BNDES Garagem. O programa ajuda a desenvolver o empreendedorismo no Brasil. Quem for selecionado terá acesso a workshops, conteúdos, acompanhamento individual, mentorias, eventos de conexão e acesso à rede de parceiros. O edital completo está em garagem.bnds.gov.br. E olha, daqui a pouco a TV Brasil mostra ao vivo para você o discurso do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Empresarial do BRICS, o grupo aí formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Daqui a pouquinho então, ao vivo, aqui na TV Brasil, você acompanha o discurso do presidente nesse fórum. A gente fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, basta acessar as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.